Mais uma vez fazer uma homenagem ao nosso companheiro, nosso irmão, companheiro, parceiro, que faleceu essa semana. Vou aproveitar o momento e fazer umas músicas que ele gostava muito, que todo show ele pedia, a gente fazia, ele sempre dançava. É difícil falar. Obrigada a toda a galera que deixou o recado no Twitter, no Orkut, que foi lá no velório ver ele pela última vez. Desejar solidariedade para a família dele, para nós de Forró Bacana também. É muito difícil para a gente estar aqui hoje, já que ele era um grande amigo de todo mundo aqui, fazia mais de um ano que ele estava na banda. E infelizmente uma fatalidade, uma pessoa sem escrúpulos, um homem irresponsável, provocou um acidente desse, que veio a falecer o nosso amigo, o nosso companheiro aqui da banda. E se Deus quiser, eu tenho certeza que ele está no lugar bem. E a gente dedicou esse show de hoje para ele, porque eu tenho certeza que ele não ia querer que a gente estivesse em casa. Ele ia querer estar aqui trabalhando. Então, Ronaldo, esse show foi todo para você. Que Deus te guarde. Você fez uma bela missão aqui na Terra. E graças a Deus que a gente fez parte da sua vida, né? É verdade. Vai ser inesquecível para a gente, né? O acompanhamento dele no show. Principalmente o São João, agora que foi recente. A gente fez quase 30 shows. Todos os shows, ele sempre presente com a gente, trabalhando. Tirando onda, brincando. Ele dançava no palco. Todos os shows, a gente botava ele para dançar. A gente tirava aquela onda. O companheiro dele, Islã, também. Está em casa também, está muito abatido. Eu vou fazer umas músicas que ele sempre, no show, ele sempre dançava. Ele sempre tirava maior onda. Essas músicas que a gente vai fazer agora. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia dançar. Como sempre ele faz. Alô, Alô, Alô. Vem cá, Bocató. Vem cá, Bocató. E a galera dança e canta com a gente. Aqui, ó. E o Superman ficou fraco. Pinguim jogou triste, comita, Alex, Lutinho, Coringa, roubou o lado. E o Superman ficou fraco. Pinguim jogou triste, comita, Alex, Lutinho, Coringa. E aqui, ó.